Há muitos dias a gente vem alertando aos pais sobre o número de acidentes de trânsito que vem acontecendo nas rodovias do nosso estado. Esta madrugada, duas mulheres foram mortas vítimas de um trágico acidente provocado por um jovem de apenas 18 anos de idade que, pasmem, dirigia um veículo em alta velocidade e embriagado. Uma mulher de 49 anos e uma outra de 32 anos que estavam conduzindo uma moto foram atropeladas, arrastadas e mortas. O atropelador, assassino, tem apenas 18 anos de idade e foi levado direto para a cadeia. É claro que ele será indiciado por crime culposo, ou melhor, dooso, quando há intenção de matar. Então ele ouve a intenção de matar porque a partir do momento em que ele ingeriu bebida alcoólica, coisa comprovada pela Polícia Rodoviária Federal, a partir do momento em que você ingere bebida alcoólica em uma grande quantidade e pega um veículo para dirigir, você precisa e você sabe que esta atitude realmente, você teve a intenção de provocar este crime. Eu, todos os dias, estou alertando aqui aos pais, aos responsáveis por crianças, adolescentes e jovens. Após este acidente, em que um jovem foi preso de 18 anos e duas mulheres foram mortas através deste acidente, a gente fica aqui a pensar como que estão essas famílias. A família desse jovem de 18 anos, que está preso, e as famílias dessas duas jovens, que com certeza são mães, são filhas, são tias e assim por diante. O que está faltando, na verdade, é uma conscientização maior por parte da nossa juventude, mas por parte também dos nossos pais, que precisam vigiar mais os seus filhos. O programa Espaço Local desta quinta-feira já está no ar. Muito boa tarde, a Senada, boa tarde, minha gente. Estamos chegando aqui pela TV Difusora, aquela oito, com o programa Espaço Local, que é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário de meio-dia, na metade do dia, trazendo a notícia por inteira, ou a notícia por inteira, sempre na metade do dia. Agradecendo aos nossos telespectadores, aos nossos amigos, que nos acompanham todos os dias neste horário. Olha, no programa desta quinta-feira, vamos trazer muitos assuntos. Vamos falar de eleições municipais, vamos falar de pedido de impugnações de candidatura, Vamos falar de hoje pela manhã.